Pessoal, eu tô aqui com a filmadora da Xiaomi. Eu vou fazer uma filmagem aqui dentro, com essa luz artificial aqui dentro de casa, e depois eu vou fazer uma filmagem lá fora. Eu vou filmar lá na varanda, totalmente escuro, que é pra você fazer sua análise aí, o que você acha. De repente você tá querendo comprar uma camerazinha dessa aqui, e você vai poder ter a oportunidade de ver como que é ela filmando lá no totalmente escuro, na varanda lá. Vai ficar só o vulto, né? Você não vai ver imagem nenhuma, vai ficar só o vulto. Mas dá pra você ter noção como que é a filmagem dela no total escuro lá. E vou filmar aqui também com essa luz artificial aqui dentro da cozinha. E você vai ter uma noção também, desde o som, como vai sair o som, e também como vai sair a imagem, que vai sair o vídeo com a luz artificial, que geralmente é difícil você fazer uma filmagem com essa luz artificial. E vou filmar lá no escuro. Acompanha aí que eu acho que vai dar pra você fazer uma análise aí, tá bom? Pessoal, agora eu tô fazendo a filmagem dentro de casa, com uma luz artificial. Aí dá pra você ver que dentro de casa já sai uma imagem bacana, uma imagem perfeita. O detalhe é que eu tô segurando na mão com suporte, e você vê que mesmo eu andando, balançando aqui, ó, a imagem já tem uma certa estabilidade. Então é uma camerazinha de pequeno porte com uma ótima qualidade. O som, não preciso nem falar que o som você tá ouvindo perfeitamente, e o sol tá 100%. O ângulo de 145 graus, você vê que ele pega todo aqui o canto da parede, ó, pega todos os cantos da parede. Então é uma lente que ela capita, ela filma com 145 graus. Em 145 graus, eu quero dizer. Então você consegue ver isso aqui, ó, você consegue ver os cantos da parede. Vou fazer uma gravação aqui no escuro pra você ver que no escuro ela não vai, como muitas outras câmeras aí, no escuro não pega, não faz uma gravação bacana. Se pegar um pouquinho de luz aqui que seja, você já consegue ver alguma coisinha. Mas não é adequado pra você, essa camerazinha aqui não é adequada pra você fazer filmagem em ambiente escuro, tá bom? O som sai perfeito, mas a qualidade da imagem fica muito desejável. Bom, é isso aí então, pessoal. Espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Peço pra você, caso você ainda não é inscrito, vem fazer parte da família, se inscreve um momento e agora. Quero deixar seu joinha, isso vai fazer com que o YouTube entenda que você realmente gostou desse vídeo. e vai estar recomendando pra outras pessoas. É a minicâmera aqui, a câmera de ação que você tanto queria ir procurar, você encontrou.